Quero te conquistar um pouco mais e mais a cada dia Satisfazer tua vontade também me sacia Vem me hipnotizar no alto andar do ar que acaricia Não posso morrer de amor que ninguém desconfia Eu quero tudo com você que só sabe viver Sabe cantar, não vá para Nova York, amor Não vá, eu quero tudo com você Não vá, não vá, não Eu quero tudo com você Não vá, não vá Vem me hipnotizar no alto andar do ar que acaricia Não posso morrer de amor que ninguém desconfia Vem me hipnotizar um pouco mais e mais a cada dia Satisfazer tua vontade também me sacia Eu quero tudo com você que só sabe viver Sabe cantar, não vá para Nova York, amor Não vá, não vá, não vá Eu quero tudo com você Não vá, não vá Não vá, não vá, não vá Eu quero tudo com você Eu quero tudo com você Eu quero tudo com você